Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Juninho, tem um vídeo de trezentos aqui com vocês, vamos lá, gente, no canal. Gente, estou indo pro Rio agora, são sete e meia, meu nome já é oito horas. Cara, vou passar o final de semana no Rio, né, tô indo pro ensaio da linha, então vou gravar vlog pra vocês, porque se falaram que vocês gostam de ver meus vlogs. Então, acompanha aí comigo, eu vou estar na TV depois de quase um ano, porque tem muito tempo que eu não faço uma coisa assim, então assim. Espero trazer muito entretenimento pra vocês, então se for tipo de vídeo, já deixa o seu like, não esquece do comentário aqui, chega de rolação, bora começar essa viagem. O meu quarto estava no desespero, estava no desespero, você estava no desespero, enfim, eu nem saí atrasado, saí meia hora antes, só que... Aí você levou, não, 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 não levou, mas foi chato, levou, mas foi chato de ônibus, tá? Você está de volta? não de carro de um carro de um barbado mesmo eu não quero que eu tô fazendo um carro de uma carga de animal enfim, cheguei aqui, não cheguei atrasado porque geralmente eu chego, ônibus tá quase saindo já, tô correndo mas é isso, não tem modo que gravar em ônibus de gente, então tipo, quando eu tiver já no rio, eu começo a tadilando vocês chegamos aqui, é bem pequenininho, Nicole também botou um pouquinho pra gente correr pra praia, Gabriel tá vindo e gente, eu já amei que tem um ar aqui, ó, tô orando, tá, é bem pequenininho, mas assim, assim oi, boa tarde, pode liberar, por favor Gabriel chegou, né Karaca, que banho com quente dá desgraça, velho E é isso gente, ó, tô aqui fazendo agora a bolsinha pré praia, né Vou botar os bagulho aqui. Eu tô... Eu tô passeando. E amanhã tem um ensaio. Está dizendo que vai chover. E aí, eu não sei como que vai ser a nossa vida. Porque... Todo mundo, as ruas, né? Pra maquiagem e tal. E a gente quer entregar no mundo. E aí, vai chover. Vai ser o bó. Oi, minha coxa. Um geladinho, um desvizinho. Vai gelar? Sim. Graças a Deus. Tem um calo de dançado. Vem cá, amiga. Aparecer no meu vlog no YouTube. Eu queria... Não tem que ser YouTube, né? Aparecer no meu vlog. Qual é? Qual é? Rapazer, vai ter. Ai, o quê? Não vai entrar pra ouvir o que eu tô falando, ou se eu vou botar de ar? Ah, isso aqui dá. Ah, tá. Nós estamos preparando pra praia. O que praia? Minha ecobag. Estou fazendo uma rotada. Ai, gente, é isso. A gente vai abrir algum amigo. Mora aqui. Nós vamos pro Insight, vamos pra praia, vamos fazer o Vick. Hoje tem muita coisa pra mostrar pra vocês, então eu espero começar o vlog já trazendo muito. Queria ter eleito. Bites prontos. Bicho, tô doido pra tomar uma Bits. A Bits pra ficar alvo. Nossa, do sonho. Nunca tomei ela. Tô doido pra tomar. Botaninha, botaninha. 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 Toda hora a gente fez com a porra pro lado. Porra, não desligar. Não, eu odeio ficar doido. Tá doido, caríssimo. Nossa senhora, casada de graça, velho. Na praia. Amo que, gente, tô chamando a atenção. Deus me chamou de mim, tranquilo. Mentira, Deus me chamou de mim, não. Me elogiou. Mas assim, amo, gente. Dos gays e tatatão, chamando a atenção. Tem atualização pra vocês, então. 50 reais. Essa porra vem mais caroço do que o caralho. Tô bebendo suco de maracujá. Na tatuagem, tá vendo? Arrasou. Muito seu, ó. Muito lindo, ó. Um momento de fofoda. Ó. Tomei dois suquinhos de maracujá. E agora é hora de fofocar. Antes da gente sair, mano, tô cheio de fome. Nossa. Cheio de fome. Broco, tô mandando igual um canelo, gente. Time de panela. Tô indo com a vaca pra não andando. E aí, capítulo, a gente vai pegar o Uber. Isso aqui, ó. Pô lá. Proc, já cheguei. Chegamos, na verdade. E eu já tô... Então, a gente esquecei que tá uma vibe bem Big Brother Brasil. Tô mostrando gente Porta Aperta, que eu tô, ó, de sunga. E aí, isso, uma vibe Big Brother. O chuveiro daqui é muito bom. Muito forte. E assim, minha cabeça tá com sorrimento, velho. Porque, ó, dá o ninja, que é o kit, pra lavar na cabeça. Porque é o kit menor que o sangue. Sabe? Não tá dando real pra conseguir dormir na cabeça. E o bom é que o chuveiro daqui é muito forte. Tipo, assim, não vai ficar com risquício de produto no meu cabelo, tá ligado? Porque é muito forte o meu daqui. Eu tô lá, assim, tô todo mundo no Instagram, todo mundo com isso. Ó, um trabalho de real. Big Brother. A única coisa que eu vou achar de banheiro é esse negócio na perna. Ué, amor, eu tô no fogo, mano. Você vai for o ar de joelho, não? Você vai for o ar de joelho, não? Você vai for o ar de joelho, não? Aham. Oi? Não, 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 só. Amiga que fala que não tem água quente, mas água tá que tem gelada, então. É porque vai cair. É o quê? É que tá calor da carne. Caralho, ela tá quente. Agora, sério, um monte desses tantos de coisas que eu tô fazendo sobre Big Brother. Se eu fico mesmo com Big Brother, vai ser tão foda, porque o pessoal vai achar essas coisas eu falando. Nossa. Cês tão vendo? Tá tudo registrado, hein? Tá gravando. Hã? Tá gravando. Tô lá, o vlog. Já, é a preparação do vídeo, vlog. Ele faz ali, né? Manifestação. Boninho, vamos querer. Não tá sujo. Ai, gente, é muito ruim ser pobre. Muito que bem arrumados. Tá? Uma coisa básica. Básica, mas... Uma coisa mais... É, me dizer, eu teria que ir a mais... Juro, é, Joel. Nem muito chique pra não ser roubada, nem... Simples mais pra eu parecer pobre. Gente, eu mudei um louquecido do nada e achei que ficou marido. Só não tem como mostrar pra vocês, porque o levador que a gente tá indo... Tá gravando? O levador que a gente tá indo é o óbvio, não tem nem um espelho pra mostrar. Mas, enfim, ó. Ai, amiga, mostra, por favor. Deitadinha? Achei conceito básico, um negocinho do fogo, pra comunicar com a parte da mão. Tô de aprovo, entendeu? E depois que eu sair do Big Brother, eu vou ser uma pessoa. Mas o que vocês tem que gastar dinheiro mesmo, né? Enfim, vamos dar um leitura. Olha, o Gabriel fez a gente vir numa festa, que é a fila da desgraça. E aí, são... Falou que o negócio acaba a lista em uma hora, só meia-noite, 25. E tamo aqui. Você gosta? Amiga, me vale muito a pena, né? Porque... Se essa porra for ruim, eu vou ficar muito, muito, cara. Eu vou ficar muito, 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 sério. Toda essa vida é experiência. Eu vou ficar muito, muito. Eu podia estar descansando com o ensaio da rita. Mentira, mas eu queria sair do... Eu podia estar na Lapa. A gente... A atualização, ó, até a iluminação aqui é péssima. São as horas de amanhã, pegamos umas coisas engraçadas com o Mônio, que é uma olhada. E agora é Gabriel que fala que tem que fazer cadastro, se eu ver. Ai, ganha mesmo. Gente, na moral, péssimo, horrível. Eu odia esse lugar. Caso você beijou pra mim, péssimo, péssimo, odiado, entendeu? Vai ter que ser muito boa depois que a gente vai lá dentro pra mudar meu futuro. Viu péssimo, pegou a mão, ódio. Bom dia, reagimos. Nossa comida chegou, ó. Caraca, mano. O maior prato de penha dele aqui. Ah, maluco. Comida pra caramba. Nicole tá ali, vou mostrar, né? Mas enfim. Comer, tomar banho, porque daqui a pouco a gente vai pro ensaio. E é isso. Um beijo da Anitta. Até daqui a pouco, quando estiver pronto. Prontinho, ensaio, tá? Anitta, entendeu? Emocionar. Aqui, hoje, o vidrão. Isso, vamos lá. Dá uma aquecida. Cadê, amor? Deixa eu apoiar aqui pro vlog. Arrasou. Ui, abraço, gato. Já foi? Já foi? Ui, ui. Ui. É, 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 ui. Gente, um garante. Agora, agora, eu vou assim. Indo pro ensaio. e aí e aí e aí e aí e aí e aí assim e aí cara aqui tipo é falando muito rápido mas já estamos tipo assim dentro do do local do evento tá ligado a gente não passa um ingresso lindo já entrando mas já entrando tá ligado que cara muito que doidão muita gente vários feijos que eu não se apotei só que é muito quente eu já consigo tá ligado a gente tem que ver muito quente mas assim, eu queria assim a gente comprei a brisa da rica encontrei mano a gente estava desde lá de Campos pra se encontrar, encontramos agora no ensaio então aqui na fila já ficou pra pedir a gente vai seguir o palco já gente, estou aí cara, vou gostar por você ir no Português tem até que se ver com isso tá ligado mentira eu me desculpe olha, mechanical mano ps상이 outro muito muito ima O som todo mundo falou mal no Twitter, mas aí quando a gente canta, aí agora eles estão pedindo a música. Qual é a música, qual é a música, Rio? Ai, gente, por causa da música, agora todo mundo quer dançar. Ai, gente, que loucura. Vocês são muito loucos, galera. A galera é muito louca. A galera é muito louca. A galera é muito saudável, porque eu os primeiro amamos. Eles vão se achar da vida pra baixar a cabeça. Tu se passa aí, porque eu abri pra tu passar. A gente quer a casa, a palavra é alguma lá. Me respeitou, eu te ouviu a respeitar. Eu sei o que eu quero, o outro que eu quero. Sou risada agora, Senhor amarela. E aí 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 E embora nasci Cara que milha sonho Ano que vem quando estiver no Big Brother Acabou o desfile Mas E aí 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 eu tô indo almoçar, cara, eu tô muito cansado, meus amigos já foram embora, eu ia ficar aqui até amanhã na terça, só que tá chove, o tempo tá fechado, tá bonito, aí eu vou almoçar e vou embora hoje, pessoal, só que a gente tá na rua, o carro, o pessoal vai no, na terra do sal, eu até tava proclamando pra ir mais tarde, eu virei pra casa, na cama, eu virei um jovem senhor, droga, atualização, tô na rua, vou pra uma boate, já saí da boate, eu tô estourando o negócio aqui, tô pegando chuva, não sei o que a gente ia fazer, mas enfim, eu ia pra casa hoje, mas a passagem tá cara, eu fiquei aqui, e vou embora amanhã. Gente, estamos na Pé do Salvo, são três horas da manhã, eu vou pra outra festa agora, eu tô pegando esse negócio aqui, ó, de aki soba, compou chiclete, você vai beijar os outros, vamos com o barco de cebola, barco de cebola, gente, por caralho, eu nem compro meu dedo que é sensível, é isso. Vlog, a larica, dividir um em aki soba pra três, ó, puta que pariu, gente, caralho, isso que dá ser youtuber pobre, se inscreve no meu canal pra poder comprar aki soba pra todo mundo, com essa porra. Com o limão no infame, deixa eu ir aqui. E aí, com a cana? Não aguento você, eu não livo toda a onda. Zique 15 da manhã, eu tô aqui. É, com o farol. Eu falei, que é? É, com o farol. Enfim, gente, que a cana vai ser queimbora, gente, o meu assunto é incrível. Muito legal. Eu nunca consegui gravar muito, né, mas me diverti muito. Ah, para. E aí, já ia pra casa, muito bom. Não, não salva a vida já, não. Não salva a vida lá. É o homem que passou aqui, sou mulher. Não salva a vida, não? Com a de brusa vermelha e bem de super. Não é, não é, tá bom passar aqui, não vou já. Não, 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 não. Eu tô hoje, não preste atenção. Vlog, acabei de treinar, são seis horas da manhã, aí a gente tem que sair até meio dia. Mas eu tô estourado. Não disparo, não, 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 nada, pra cá, eu tô. Dormindo pra caramba, velho, tá chovendo muito, ó. Muito, 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 muito. E a sorte que no domingo, ele só caiu, só não é o meu carro, eu tô quase, eu tô com calor, eu tô com salvação. Eu tô com salvação. Seguim de mim. Oi? 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 Eu espero que vocês tenham gostado Muito bom É isso